Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre decreto confirma auxílio com valor de 300 reais. Ministro da Cidadania publicou o decreto com as regras da prorrogação do auxílio. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Música Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros. E em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Música O governo publicou o decreto regulamentando as regras da prorrogação do auxílio emergencial de 300 reais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, oficializou a extensão do programa por mais quatro parcelas, pagando metade do valor inicial. A publicação aparece em edição extra do DOO. O chamado auxílio emergencial residual tornou-se oficial no início de setembro, quando o governo publicou a medida provisória à MP. Entre as novas regras, o governo deixou os critérios mais rígidos para definir quem continuará como beneficiário. Menos brasileiros receberão o pagamento de 300 reais do auxílio emergencial residual. O novo decreto oficializou que o auxílio emergencial residual finaliza o pagamento dia 31 de dezembro. E isso acontecerá independente do número de parcelas já recebidas pelo beneficiário. Ou seja, apenas quem começou a receber o auxílio em abril terá direito a quatro parcelas de 300 reais. Os demais beneficiários receberão menos parcela. O número de parcelas devidas aos trabalhadores beneficiários dependerá da data de concessão do auxílio emergencial residual limitado a quatro parcelas. Diz o texto. Entretanto, o decreto publicado pelo ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, conta com uma exceção. Caso não seja possível verificar a elegibilidade ao auxílio emergencial residual em razão da ausência de informações fornecidas pelo poder público, serão devidas de forma retroativa as parcelas a que o trabalhador fizer jus. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por quatro meses no valor de 300 reais. A extensão do auxílio já foi oficializada por meio da medida provisória e agora terá que ser aprovada por deputados, senadores no Congresso Nacional. Não é um valor suficiente, muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor da Bolsa Família. Então decidimos aqui, atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-los em 300 reais, disse Bolsonaro. Neste ano, o Executivo depositou cinco parcelas de 600 reais para os beneficiários do auxílio, visando ajudar os brasileiros de baixa renda, trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados. O presidente Jair Bolsonaro já havia informado sobre a redução do valor do benefício e argumenta que se o valor pode parecer pouco para os brasileiros afetados pela pandemia, é muito para quem paga, no caso, o Brasil. De acordo com os cálculos feitos pela equipe econômica, o custo mensal do benefício foi de 50 bilhões por mês durante a primeira fase do programa. Agora vocês me perguntam o seguinte, Leandro, se a medida ainda vai para os deputados aprovarem, não existe uma chance do veto a essa medida? Existe, existe sim. A grande maioria dos deputados querem 600 reais. Então se o Rodrigo Maia colocar em votação para os deputados, isso vai acontecer uma reviravolta, porque os deputados podem sim rejeitar e falar, não, queremos 600. Nós queremos 600 e não 300. Então pode acontecer de ter uma reviravolta. Ainda existe a possibilidade. O decreto foi feito. Agora, se os deputados vão ter força para fazer a quebra, o porquê Rodrigo Maia também, ele é o presidente da Câmara, ele quer que seja 300 porque ele não quer enfrentar o governo. Está claro isso. Então, as coisas estão do lado mais para Bolsonaro, mais para o governo do que para o povo. Por mais que o deputado André Janones e vários outros estão lutando para que aconteça 300 reais, inclusive nós do canal aqui estamos postando vídeos praticamente diários sobre o auxílio, ajudando vocês então também com a hashtag queremos 600. Mas a gente vê que tudo que a gente fala, nem tudo se propaga. Pega a quantidade de visualizações de vídeos, que vocês veem que o pessoal não compartilha, não se manifesta. Então, por mais que a força existe, não é 500 mil pessoas, não é 600 mil pessoas, não é um milhão de pessoas que vai conseguir reverter isso daí. Precisa de mais braços fortes para conseguir reverter essa situação então de 300 para 600 reais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto